Só quem que o jogo faz game entende Eu vou matar aqui no mundo se pode ser Matarminha da pesada Vai ser um adianto pra sociedade Matarminha da pesada Ah o idiota aqui onde tá cara Caralha ele voltou, ele voltou, seu madrugo voltou Seu madrugo Boa cara 2A 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 Ué como é que... Eu também não entendi Eu acho que ele saiu andando É eu tô tirando andando Pãozinha tirando andando Pãozinha tirando andando Pãozinha 3A 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 4A 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 5A 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 6A 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 7A 7A 5A 6A 7A 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 8A 9A 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 10A 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 12A 10A 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 11A 10A 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 Foda, tem dois ali. É três, eu matei. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Ah, de uma estranha. Ah, do processo assim, uso indevido de imagem. Não. Iso indevido de thumb, mani. Os indevido de imagem é colocar tua cara na fotografia. Está chegando gente pra caralho? Está chegando gente pra caralho? Tem um varanda aí, cara, no meio de nada. Então, a caseta está pra foto na capa. Eu vou. Eu vou. Tá no B, tá no B, tá no B, tá no B Tá no B, tá no B Tava em cima do bagulho, seu vagabundo Ó o T-Cumper, o T-Cumper, dá um chip na badana no cudo bem Não me forçar, sei ficar de camper, cara O cara não digitou aí, esse animal Pô, não pensei que ia ser vagabundo, foi pra onde, cara? Que isso, cara? O problema do Pãozinho, das Interwebs Cara, o bagulho parou de contexto Não, era esse maluco que eu não comatei Tá varando aí Vocês jogaram quantas partidas aí? Ao todo? 79 Fala a boca, porra Fala quem tava chovado ali Fazer 28 mil nessa Tempinho que eu tô aqui de farm Tá achando que eu sou uma pagina? Tá achando que eu sou uma pagina? É, eu farmei isso aqui à toa Chego lá no bagulho pra vender Tem parada específica, tá ligado? Não dá pra vender isso aqui lá Sabe, eu vendei todos Não, eu sei, pô, já passou Cê tá, porta baixo Vai vir, vai vir meio aí Vai vir em costa, vai Agira Acabou ela, não, não É, eu dou um scope mesmo Tá pura habilidade Ele, ah, ele tá o quê? Mais fundo, fundo Não, eu tenho campamento Exato é lente Tem algum retardo Porra, não, deve ter pouco Pegue de gol na bomba. Fire na rua. Fire na rua. A janela, a janela. Mira a veranda. Matei a janela já. Matei ele já. Bota a veranda aí agora. A janela. Deve estar fundo cara. Para o talão. A janela. A janela. Eu quero mais de você. Ele está digitando salvei. Todo feed house ele fala salvei. Tá todo mundo vendo. Fire na rua. Massa. Quando? Missão bem sucedida. Muita gente ainda não sabe. Mas a Portal dos Créditos é a loja com zp mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo. Corre no portal. O link está aí na descrição. Cometeu o meio aqui mano. Eu jogou no do filho. Tava nem que tinha fechado. Não conseguiu. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos cá. Vamos lá! Tudo bem. Ok isso cara. Rushou tudo bem mano. Voltaram aí. Voltaram aí já já. Voltaram agora. A bomba foi plantada. Que isso cara. Mais. Men-60 do Henrique. Ah, é baixo até o... Mascadinha, 60 do Henrique. Tem um de alta aí também, não sei pra ele que foi não. Eu matei, hein? Amarelo já. Vamos saber de novo. Meio, meio, meio aqui. Ah, trem balonei, trem balonei. Show meio, base nossa já. Quem tá pro ponte aí? Ah, os lá, os lá. Tá passando. Ai, cara, essa merda. Passou. Ganhola. Begeu. O bandagem à esquerda. Vem, vem. Não ganhei no pé, mano. Matei. Ah, ele jogou merda, cara. Quase 24. Ah, 24 FB. Mais ou, mais ou, mais ou, mais ou. Cheguei, cara. Volteu, morreu. Morreu. Ai, Xong, deixa o cara em paz, porra. Ai, 10 partidas, mané. Enchando o sacão do cara. O cara bateu o laje o dia todo, mané. O cara chega pra jogar, tem o Xong enchendo o saco. Oito anos tá vindo. Dois anos, dois anos. Dois anos, dois anos, dois anos. Não dá uma base, eu não sei, mano. Não dá, pãozinho. Tá fundo óleo. Tá um buraco de GP. Mais um, mais um. Um. Dois anos. Mais um buraco. Ah, 80 dois anos. Dois anos, cara. Dois anos. Dois, cara. Dois anos. Tão. Caralho e a sua Tom e só vai ganhar tranquilo, mano. Só é low job, rei. Cara, tem de cego, vai achar mais. Não rushou, não rushou, não rushou. Eu baguei a cara de entrar aí. Smoka a meia aí, mano. Matei posto. Ah, tem mais um, mais um feno, mais um feno, feno. Ai, cara, tem mais um feno. Ai, meia aí, viado. Sai, mano, dá pra chegar. Eu tô falando bem, mano. Vamos lá. Tem um meia, meia, meia. Ficou junto. Tô até dando shift no meio ainda. Ai, caralho, caí. Eu caí sem querer, vindo. Cara, eu acho que eu ganhei um, tem mais um. Tá pro meio, tá pro meio. Me da costa já. Caralho, 70. 70, esse cara tá cuidando muito, piada. Que porra é essa? Esse cara tá cuidando muito com essa nova viagem, viado. Ah, tem ele, fundo. Vê, caralho. Tem azul, tem azul. Fundo, Leon. Acho que tá fundo. Ah, tá fundo. Legal. Tchau, tchau. Tchau.